Rádios e Bolsa, 26 de setembro de 2014 Aqui o gráfico de 15 minutos do futuro do Bovespa Eu tinha dito que a gente tinha feito um M aqui Aqui ó, que partia daqui, X, A, B, C e D Aqui era uma possível parada, mas eu tinha achado aqui um pouco mais embaixo Só que tinha meia programação até sexta o fundo E aí eu tinha imaginado que esse M ia fazer um X, A, B, C Quer dizer, esse M era tudo pra fazer o C, né? Desse W maior aqui, ó Então é X, A, B, C, D, que tá em laranja E aí, quando fez esse M, criou-se um W aqui também, ó Um outro W menor no 15, ó X, A, B, C, D, que é o preto Aí se a gente coloca o Fibonacci, ó É isso aqui, ó Botei no semanal, porque nos outros não dá pra ver No semanal não dá pra ver o W Mas o que ficou foram os dois W E aquele primeiro W, que é o diário, que eu já tinha Que o Fractal tinha antecipado O que que o Fractal é fazer? Ele vem até aqui, ó Nesse nível aqui, ó Do topo Faz um bolo grande E depois vai lá no 65, 625, ó Exatamente o que o Fractal fala Só que eu tô botando os Fibos do W Pra gente ter o ajuste fino, ó Então seria aqui, ó 60, 625, ó Percebe que o azul e o vermelho, ó Tem Fibo lá, ó O que que é o azul? O azul é aquele W do 15, menor E o vermelho, o diário Olha lá, o maior Quer dizer, os dois batendo aqui Aí depois pelo Fractal a gente cai aqui E depois a gente vai aqui E isso aqui, ó Também é uma projeção do W Que a gente vê aqui no diário, ó É isso aqui, ó Aquele último é esse aqui, ó Aí pelo Fractal a gente cai bem mais forte E aí volta Essa volta a gente vai ter que estudar Se ela realmente vai fazer, né Mas a gente volta E bate nessa aqui, ó Um pouco mais em cima É mil pontos só acima desse topo Pelo Fractal, né Só que não é exato, né E aí depois a gente cai forte de vez Aqui dá pra gente ver o W diário, ó X, A, B, C E aí partindo Quer dizer, hoje como subiu forte A chance é muito grande de a gente já estar nesse W Agora Vamos pro Fractal Fractal tinha dito que isso aqui Era a repetição Da subida de 2009 Só que partindo daqui, né Por quê? Porque tava no mesmo nível de preço, ó Isso aqui, ó Da direita É igual a isso aqui Aí a gente partiu Aí aqui, ó Na casinha Ficou mais caracterizado Por quê? Porque no mesmo nível de preço A gente faz a mesma casinha, ó Olha lá Depois a gente repete esse bolo No mesmo nível de preço de novo E aí Não, perdão Isso aqui É É porque esse aqui é o Fractal É o WANT que eu queria mostrar, né De qualquer maneira É o que tá aqui, exatamente Essa alta Aí o que que eu falo O que que era Era a projeção Era 67 Porque tava repetindo o preço Só que não foi Por quê? Porque tinha Uma linha muito forte aqui, ó Então o mercado parou aqui Então 67 Passou a ser igual A 62,400 Na forma O Fractal continua igual Por quê? Porque esse bolo aqui, ó É Esse aqui é o WANT Eu queria mostrar, ó O que que eu tinha desenhando aqui, ó Uma queda pra cá, ó Na roxa Então vamos ver o que que fez Olha lá Realmente caiu E quando chegou aqui Eu ainda botei Alguma coisinha pra baixo Esse alguma coisinha pra baixo Ele não fez Onde eu botei Mas ele botou mais candles E fez um pouquinho abaixo Quer dizer Que foi isso aqui, ó Perdão Que foi esse aqui O de hoje Esquece essas linhas aqui, ó Essa preta E essas vermelhas Esquece O que vale São as coloridas E o mercado Vermelho e azul Então, ó lá Quando tava aqui Eu botei um pouquinho pra baixo E realmente foi Mas muito pouco, né Não foi o que eu botei Eu botei aqui Ele caiu só mais uma merreca E mais ou menos Os candles laterais, né Aqui na verde Mas o que eu quero mostrar É o seguinte, ó Tá vendo a azul E a verde A diferença aqui É 400 pontos 450 pontos Aqui, ó Da azul pra verde A diferença é 550 pontos Quer dizer Quase exato, né Na forma Porque era um pouco Acima desse fundo Olha lá Um pouco acima desse fundo Verde Um pouco acima da azul E do outro lado Verde Um pouco acima da azul E a queda O tamanho Quer dizer Aí o tamanho Fica igual também Porque essa subida Também o tamanho é igual O bolo Uma subida O bolo E a subida Igual E na forma igual Por quê? Porque caiu reto E aqui caiu quase reto, né Teve uma subida aqui no meio Que aqui não tem Mas na Petro O desenho da Petro Tem essa subida Então a gente fez essa subida Com a base da Petro Porque a Petro É exatamente isso aqui, ó Quer dizer O Bovespa acompanhando a Petro Praticamente Então essa subida Tinha na Petro Mas no Bovespa Eu não tenho Agora o desenho da Petro É como? É reto pra cima também Como tá aqui, né Bovespa Ah, o Bovespa A gente para aqui no meio a dois E embola forte, né Então parado no meio a dois E embolado Que é aquilo que eu mostrei lá no W O dólar O dólar tinha dito Que da preta pra laranja É igual preta pra laranja E é muito igual A diferença é o seguinte Essa laranja Aqui, ó Do lado embaixo Não perdeu o fundo, né E aqui a gente perdeu Mas de qualquer maneira Esse topo aqui, ó Esse topo Foi cantado o dia Porque Tava repetindo o dia também, né E aí a gente cai Sobe e cai E faz a laranja Cai, sobe e cai Faz a laranja E aqui na laranja Dia primeiro de setembro Aqui na laranja Dia quatro de setembro Então Aqui na roxa Dia vinte e dois Aqui na roxa Tava prevendo Três ou quatro dias depois Que é Dia vinte e seis Vinte e cinco e vinte e seis Hoje dia vinte e seis Antes eu tinha dito vinte e cinco Mas eu já tinha passado pra vinte e seis Eu não botei no vídeo Porque Não dá pra ficar fazendo vídeo Todo dia, né Mas eu já tinha falado Com algumas pessoas Que tava prevendo pra sexta-feira Dia vinte e seis Porque Esse que é no vermelho É esse que é no vermelho E aí faltavam dois dias, ó Um E o topo no segundo, ó Um E o topo no segundo Aí é óbvio que aqui Senhores O que acontece? O tamanho não fez De jeito nenhum, né Porque era aqui, né Era lá no dois e cinquenta e nove Se fizesse esse tamanho E não fez Então Mas fez mais ou menos no preço, ó Acompanhando no preço Então o que eu tô Imaginando É que existe uma chance Da gente no dólar Copiar isso aqui, ó No preço E voltar isso tudo aqui no dólar, ó A gente volta pra dois e quinze Na verdade não vai ser dois e quinze Porque Ele tá sempre Sempre que o dólar vence Ele vem mais caro Ele vem sempre alguma coisa Mais caro Porque, ó Dois e setenta A gente não bateu Só que aqui o topo é dois e setenta Porque esse dólar futuro Ele sempre vem mais caro Vem dois reais mais caro Quando rola De um pro outro E rola todo mês, né Então se realmente Copiar o preço A gente vai lá Pra um dois e setenta Dólar Dois e setenta Dois e oitenta Mas Fica a dúvida, né Se realmente O que o dólar vai fazer Porque Como não copiou no tamanho Então realmente Fica a dúvida Se a gente ainda vai fazer Lá no tamanho Mas Eu acredito que não Por quê? Porque o Bovespa já tá Tá naquela Naquela alta de outubro, né Que só acaba em fevereiro Então O dólar Provavelmente não vai fazer Essa alta toda aqui Mas Vamos acompanhando Aí vem o S&P Que é o mais perfeito De todos Por quê? Porque isso aqui Eu tinha dito Que era isso aqui E caía, né Eu desenhei isso Já nos vídeos Eu não vou desenhar O antes aqui Porque Quem tá vendo os vídeos Sabe que o desenho Vem desde aqui, né E mesmo Que eu não tenha desenhado Dá pra ver que é igual Porque Olha aqui Esses dois Kendall São esses dois Kendall É idêntico Olha lá Aí uma subidinha E uma queda Olha lá Uma subidinha E uma queda E aqui ó No meio Um bolo Olha lá No meio Um bolo Aí caiu E aí depois Sobe em curva Olha lá Sobe em curva Quer dizer Senhores Isso aqui Não dá pra ser mais perfeito Se eu fosse desenhar Isso eu não ia conseguir Porque eu não consigo Fazer essa curva E os caras fazem E o mercado fez Com compra e venda Você tem que lembrar Que isso aqui Nem é a caneta, né É feito com compra e venda Cada Kendall desse Então olha lá E aqui ó Aí no décimo Primeiro Kendall Tinha um fundo Olha lá Esse aqui é o décimo Primeiro Kendall do mês Exatamente Na roxa Olha lá Aí ele sobe Pra verde A verde Do fundo São quantos Kendalls 1, 2, 3, 4, 5 Olha lá 1, 2, 3, 4, 5 Quer dizer 5 Kendalls Depois faz a ver Quer dizer Tá repetindo o Kendall Perfeito Aí da verde Pra laranja Você conta 1, 2, 3, 4, 5 Olha lá 1, 2, 3, 4, 5 6 Mas no 6 Já subiu, né Olha lá É como se englobasse Esses dois Olha o tamanho dela É como se ela estivesse aqui Quer dizer O que que falta no S&P Isso aqui Que é o que eu desenhei Aqui Aí aqui Dia 4 de outubro Uma queda mais forte Tem o zig zag Uma queda mais forte Aí tem uma volta Que é essa volta aqui Que eu acredito que vai fazer E aqui Aquela decisão Que eu já estou falando Há algum tempo Que é aqui Que aqui embaixo É aqui Porque a decisão Aqui Porque essa alta Toda eu acredito Que vai fazer Porque é o que tem Lá em 2007 Também Essa queda Também tem em 2007 Só que aí em 2007 Vai embora Que é essa vermelha Aqui E se continuar Esse fractal A gente sai pra cima Então aqui A decisão Lá no final de outubro Agora o Gold O Gold Eu tinha dito Que está mais perfeito Que o S&P E realmente está Por quê? Por causa do tamanho Do fractal Quem já viu os vídeos Eu não botei ele todo aqui Pra gente poder Ver o que ele está fazendo agora Mas o fractal É isso tudo aqui Isso tudo aqui Foi repetido É a repetição Lá de cima No tempo Está muito igual também E aí eu disse Que aqui era o 1208 Que era Em relação a amarela Porque amarela É o fundo Que está lá Tinha uma distânciazinha Que era igual Essa distância É igual a essa Então é o 1208 E aí agora A gente tinha uma subida Que foi essa Só que aqui subiu mais Aí a gente voltava Lá Voltou Lá Voltou Mesma coisa E agora um bolo Então um bolo Que embola o mês todo E volta lá pro topo Embolando Volta pro topo Só que esse topo O que aconteceu Lá a gente subiu 60 pips Aqui a gente subiu 30 pips 35 pips Quer dizer Metade Bem menos Mas de qualquer maneira Na forma ainda Muito igual Porque tinha uma alta Uma queda E um bolo subindo Então uma alta Uma queda Vamos acreditar no bolo subindo Por isso que eu botei roxo Aí depois Uma queda pro fundo De todos Que é o 1180 Depois o Maltinho Que é isso aqui E depois o creche O Maltinho E depois o creche Que seria lá em novembro O creche Vamos ver Se ele continua fazendo Até lá É isso Futuro é isso Ah Presente Nem coloquei Mas Vamos ver agora Se dá pra ver o Bovespa Contratos Foram pra 62 mil E depois voltaram pra 72 E amanheceram 69 hoje Quer dizer O que que significa isso Nos contratos Senhores Significa Que a chance De próximo do dia 15 A gente estar na máxima É muito grande Porque eles continuam Com a posição forte Que são Esses 69 mil contratos Comprados Então o que que acontece Quando eles estão Comprados Tende a ir pra máxima E tem mais um Mais uma coisa Favorecendo O vencimento Foi mais ou menos Aqui ó Então aqui Eles não estão ganhando Quase nada E como 90% das vezes Eles ganham Bastante A chance A gente subir Quer dizer O futuro já está dizendo Que a gente vai subir Olha o W aqui Ó E o futuro O fractal Dizendo que a gente vai subir E os contratos Dizendo que a gente vai subir Até o dia 15 Quer dizer A chance A gente vir aqui Pra 62 É muito grande Que é o que o fractal diz A gente pode até passar Porque ali é um bolo Então não sei se faz exatamente Mas vamos Vamos ao presente Presente ó Essa linha aqui ó É a mais forte de todas Mas você pode traçar Uma linha aqui ó Pelos topos dos Dos candles Que é obviamente É uma linha fraca Muito fraca Mas Como não tem o zig zag E tem um bolo no fundo Ela estaria aqui ó Cortada Dando compra E o teu stop aqui Senhores Essa linha é fraca Mas na média Isso dá dinheiro O que eu quero dizer com isso Eu quero dizer o seguinte Cortou ela Se você compra E põe o stop aqui ó Um pouco abaixo do fundo Na média 70% das vezes O mercado continua subindo E 30% Você é estopado Nessa aqui não Nessa aqui é 90 a 10 Quando corta De dar dinheiro né Não significa que vai embora Vai subir direto Porque sobe um tanto Que dá pra você Zerar quando o mercado cai Então quando corta Essa linha Geralmente sobe 3 ou 4 dias Se distancia Não é que vai subir 3 ou 4 dias seguidos Mas se distancia Antes de perder outra linha Pelo setup Daria a venda Mas nessa aqui É 70 a 30 Quer dizer Que continua sendo uma boa Uma boa média né É isso Contratos dizendo Que a gente vem pra cá E o aqui agora Virou pra comprado Com o stop aqui no fundo Então análise de presente E de futuro Agora o futuro E o presente Apontando pra cima né Vamos ver se O presente continua subindo É isso senhores Vamos ver se